Atrás da árvore. Tô vendo, tô vendo. Mete bala. Tá piorando, tô... Vai! Tô falando, mano. Mete bala nesse bicho aí. Não, ele tá vindo em mim, velho! Bom, beleza, morcegada, nossa League of Shell-offs. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Cod Mobile com o Codalvão aqui. E eu tô com um convidado que é o Chapax, fala aí, ó. Beleza? Opa, beleza? Tranquilidade? Galera, vai ser a minha primeira vez em Battle Royale em vídeo, tá bom? E eu acho que do Chapax também, né? Isso, é a primeira vez. Então, galera, a gente vai fazer um duo de quê? De Outrider. Exatamente essa skin aqui de zumbi esqueleto de Halloween muito da hora que... Meu, ele é muito cagão. Eu fui lá, fiz um vídeo todo reclamando da roleta. Se você não assistiu, vai aparecer agora e vai aparecer no final do vídeo também. Reclamando da roleta, que o negócio tá viciado e tudo mais. O cara vai lá e pega a skin de terceira, mano, com 160 pontos. É um lazarento mesmo. Aí eu já tenho uma desculpinha. Eu acho o seguinte, existe o algoritmo no jogo aonde, quando você compra a moedinha, ele já identificou que você comprou... Aí você fala, ah, ele comprou moeda, então vamos deixar a skin por último, entendeu? Eu acho que a dispensa é mais ou menos assim. Agora o Chapax não comprou moeda, ele foi lá com o que ele tinha. E aí aconteceu o quê? De terceira. Isso é um lazarento, mano, é só isso que eu tenho pra dizer. Tive uma sorte danada, né, cara? Isso é verdade. Então, ó, ele fez um vídeo, o canal dele tá na descrição, vai lá assistir também, beleza? Mete o pronto aí, vai, vambora. Vambora. Vamos ver até que ponto esse duo aqui vai sobreviver, galera. Será que a gente vai ganhar? Não sei, não sei se nem vai ter muito bot aqui, né, porque a gente tá ainda no ranqueado 2. Mas vamos ver, vamos ver. Olha aqui, galera, eu escolhi a classe batedor, mano, que, ó, tem um dardo sensor, dispara um dardo sensor que mostra a posição dos inimigos no radar. E outro rastreador, mostra as pegadas dos inimigos por vários segundos, acho que parece interessante. E você aí, mano, qual que é a sua habilidade? Eu peguei o de médico, no caso, tipo assim, eu e você tivéssem vida, eu aperto aqui, ó, aciona essa bolinha aqui, você fica no círculo, recebendo sua vida também, ó. Entendi. Bom, o meu, como é que eu faço aqui, deixa eu ver. É o E. Ah, olha lá, olha o mapa, consegue ver? Cadê? Olha essa bolinha aqui? É, mas olha o mapa. Cadê? Ah. Tá vendo os vermelhinhos? Tô vendo. Caraca, velho, isso aqui, é da hora ou não fica alzinho? Ah, não, o vermelhinho que apareceu pra mim é você, então pra mim não aparece os inimigos. Ah, não aparece pra você? Não, não, não aparece, não aparece, só pra você. Tá bom. Não, beleza, mas, meu, carrega muito rápido, galera. Então, beleza, vambora, partiu. Velho, eu gostei muito dessa animação, velho, do Espera Royale. Os helicópteros, aí passa esse drone meio louco que é, nossa. Tá. Foi sensacional. Onde você quer descer? Porque eu não faço ideia. Ué, vamos, deixa eu ver, vamos descer em stand-off? Nossa, eu ia falar isso, até porque eu tenho missões lá pra fazer. Vamos embora. Caindo lá. Beleza, então. Agora, outra coisa, velho. Eu não sei os... Eu não sei como é que vai pra descer e esticar, velho. Igual os outros. Vamos pular? Bora, bora, eu tô te seguindo. Fui. Valeu. Não, imagino que seja assim, né? Tipo Free Fire. Ela é uma coisa, eu acho. Ah, não, aqui tá pertinho, ó. Pode descer. Bom, tá certo isso? Acho que... Não tava certo não, velho. Tá certo ou não? Eu desceu no lugar errado. Você desceu errado? Não, eu tô seguindo você, a gente desceu no lugar errado. É, porque, olha só, tá vendo o negócio que tá brilhando aqui? Eu achei que era aqui que eu tinha marcado. Eu não faço ideia, velho. Vamos pegar uma arma e depois a gente vê. É verdade, vai que começa a surgir um monte de cachorro ali, né? É cachorro. Não sou cachorro, não, mano. Não, aqui tem... Não, aqui é aquele meme. Cachorro, velho. Que cachorro? Não sou cachorro, não. Coloca o carinha ali. Peraí, peraí. Aonde, onde? Aonde, onde, onde? Lá no monte tem o símbolo do cachorro ali, no negócio vermelhinho lá. Tô vendo. Meu Deus, o que que tá rolando ali, mano? É um demônio. Por que tá saindo cachorro lá? Eu acabei de ver, era um demônio gigante que apareceu ali. Deus me livre. Meu, vamos ficar juntinho aqui. Ó, player... Cadê as coordenadas aqui? Em 120. Nas casinhas de 120. 146. Nessa casa roxa aqui, telhado roxo. Tá, vambora. Opa. Aqui na frente aqui, ó. Boa. Boa, deitou, deitou. Tem outro, tem outro. Ou não? Não sei. Mas tinha dois aqui, um com ele. Tá, ele... É, ele não caiu direto, então tem outro. Sim, peraí. Acho que tá aqui. Aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. 188. Tá. Bora, eu tô indo. Tô entrando com você. Tá fugindo aqui, ó. Vem comigo. Tá fugindo? GG. Aqui, aqui, ai. Ai, caramba. Carrega. Dentro da casa de novo. Escorregou. Ai, tá aqui dentro? Sim, sim. Ah, eu tô vendo os passos dele. Que da hora. Já era, já era, já era. Boa, boa. Você escuta os passos? Não, não. Olha só que da hora. Ah, moleque. Peraí, tem mais um. Tem mais... Moço, tem dois. Tem dois. Tem um aqui em cima, velho. Ah, entrou. Entrou naquele da casa. Você vai entrar aqui na casa, aqui, ó. Na porta. Derrubei, derrubei. Tem mais um. Cuidado. Nossa. Tem outro em cima, você falou? Não, não. É, pode ter alguém em cima. Meu Deus. Isso, boa. Vai matando geral, hein. Ah, aqui. Matou? Matei. Boa. Mas ele... Opa. Tá escutando. Aqui, ó. Ai. Boa. Deitei um. Deitei um. Caramba, velho. Killed. Foi, foi, foi. Derrubei, derrubei. Mas não caiu direto, não. Tá. Meu, ninguém tá caindo direto aqui, velho. Tá todo mundo... É verdade. Tá todo mundo aqui. Tá. Deixa eu me abastecer aqui que eu posso. Será que tá atirando? É, tô matando ele aqui. Ah, tá. Finalizado. Posso? Peraí. Tá, velho. Eu vou pegar os lutes dos caras aqui. Eu tô com duas armas repetidas. Tem que arrumar esse inventário aqui, galera. Tá meio zoado. É, pior que eu preciso de munição também. Munição? De que que você precisa? De... Vixi, a KSU agora eu não sei qual que é a munição dela. De... 9mm. 9mm? Eu tenho 5 só. Meu Deus do céu. M4 aqui, pô. Eu gosto da M4. Olha, cara. Tem uma sniper aqui que eu acho que eu vou de sniper, hein? Sim, sim. Você tá usando essa Shikon aqui? Tô usando a M4. Como é que troca aqui de lugar, mano? Assim que boa. Deixa eu ver. Ó, peraí, peraí. Passo. Tô vindo. Aqui, aqui, na porta aqui, ó. Na porta? Passa o corno pra cá, aqui, ó. Vendo onde eu tô. Tô vendo, tô vendo. Pode meter bala. Pode meter bala. Pode finalizar? Pode. Vou ativar aqui, ó. Ó, em nossa volta não tem player nenhum. Tá tranquilo. Nice. Meu, tô tranquilão, galera. Tô passeando aqui, vocês tão vendo? Tipo assim, não, pode matar, chapéu. Pode matar. Vai, faz aí, faz aí. Faz a boa. É. Tô muito tranquilão. É, mas esse poderzinho do seu personagem é muito bom, cara. Do seu? Não, do seu. Ah, então, curti. Ó, passou o drone aí, mano. Vamos pegar um carro. Aqui, aqui, ó. Na casa dos 253. Atrás da árvore. Tô vendo, tô vendo. Mete bala. Derrubou. Derrubei. Nice. Vou finalizar. Eu ainda tô querendo saber o que é aquele negócio ali na frente, que tá brilhando ali. Então, quer dar ver? Bora. Eu vi um demônio saindo, mano. Beleza. Eu acho que se a gente matar ele, talvez a gente ganhe alguma coisa. Não sei. Será? Vai entrando na área do chefe, velho. Ô, peraí. Um... Carro, carro. Cadê? Cadê o carro? Ou é o rosnado desse bicho? Acho que é o rosnado, mas... Meu Deus. Mas cadê o maluco? Vamos, vamos. Bora. Tá piorando. É. Tô falando, mano. Corre, corre, corre. Mete bala nesse bicho aí. Cadê? Cadê? Não, ele tá vindo em mim, velho. Corre, corre, rapaz. Nossa senhora, velho. Diacho. Chama. Corre aí, cara. Tô sem munição. Mano, não sei matar esse bicho não, velho. Que, mano? Sai correndo, meu irmão. Nunca vi um negócio desse Império Royale, velho. Caraca, mano. Ô, peraí. Onde tá atirando, hein, você? Aqui, aqui, ó. É 129. Atrás do negócio do... Aqui, atrás do... Como chama esse negócio aqui, cara? O feno, hein? Escudo. Ai, caramba. Eu já tinha visto. O problema é que eu tava com a arma errada aqui. Senão eu tinha metido bala aqui. Trocar de arma aqui, porque essa arma aqui tá dando muito bom, não. Tá bom. Ó, o ar drop ali, ó. 65. Ele deve dar. Ah, é verdade. Tem até... Ó, tem... Um motinho aqui pra nós, qualquer coisa. Uhum. Dá uma olhadinha e vê o que tem de bom aí pra nós. Toronha. Player vindo. Atrás do drop. Se esconder atrás do negócio. Vou brindar aqui, ó. Escudo. Derrubou. Ele adiantou. Ah, você vai finalizar aí? Boa. Vamos lá, vamos lá. O Mi 4? Deixa eu pegar essa Mi 4 aqui e ver se ela é boa. Nice. Carrega, carrega, carrega. Fechou. Bom, tem 40 vivos ainda, galera. Tem muita pessoa viva. Acho que é bom a gente já correr pro... Pra proteção, né? É, pro safe. Quer de motoca? Cadê a motinha? Ó, minha motoca, gente. Halloween. Eu achei ele... Nossa, que bonito, velho. Você consegue subir nela? Consigo. Bora. Vamos embora. Ó o drop lá. Meu, prepara pra meter bala, hein? Vamos embora. É que eu peguei uma Mi 4 aqui, que não sei se ela é muito boa, não. Vou testar agora. Desceu, desceu. Bora. Vou cobertura aqui. Pode ir, pode ir. Tô olhando aqui. É, tá fechando. Vai ter um negócio ali em cima. Rapaz, tem uma caverna aqui, mano. Será que dá pra passar nele? Cara, tem uma... Tem uma RPG aqui, se quiser pegar. E tem outra arma bolada aqui. Acho que ele é exótico. Ah, sniper, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é sniper. Vamos ver se tem player aqui perto. Vou ativar o... Tem. Tem um player no final da caverna, mano. Aí, tá vindo pra cá. Aí, tá vindo pra cá. Tô vendo. Nossa senhora. Ah, foi o C. Ô, louco. Você tentou de sniper? Aham. Mas acho que quando eu atirei nele, você já tinha matado aí. É. Tá bom. Então bora. Então bora. Bora. Então, vamos passar por aqui, ó. Uhum. Aí, ó. Sai daí. Aham. Eu já tô com medo de ficar nessa caverna, vamo bora. Com medo de... Do nada ficar preso, né? Não conseguir sair mais. Tem uma caixa de arma aqui. Vê que você tem bom aí. É... Type 25. Tô afim não. Tá, vou pegar uma sniperzinha. Opa, nice. Fica você de sniper que eu tô achando que os caras vão vir pra onde a gente veio, cara. Tá bom. Ó, atrás da gente. Ah, eu falei aqui mesmo. Falei? Boa, boa. Boa. Deixa eu ver se tem mais. Boa. Não, ainda não tem ninguém vindo, não. Vem não? Não, tá limpo. Pode atirar os caras aí. Tá, o drop acabou de passar. Não vi, vai descer. Vamos subir na montanha? Bora. Aqui, ó. Sempre quis utilizar esse negocinho aí. Uhul. Foi que foi, irmão. Não, e nosso personagem é tão forte que segura com uma mão só, né? Você viu? É, Outrider. Zumbizeira. Acho que o drop caiu lá de esquerda aqui, ó. Eu tô vendo ali, ó, o negocinho. O que eu tô pensando em fazer? Vamos jogar um radar aqui, ó. Aqui perto. Pode ser? Pode. Vambora. Quando chegar ali naquela árvore, mais ou menos, eu vou rodar. Tá precisando de vida aí? Não, tá tudo completo. Tá tudo cheio. Ó, vou jogar, beleza? Beleza. Então, 3, 2, 1, foi. Verifica aí. Tá limpo, tá limpo. Nice. Pera aí. Tem coronha roxa aqui, mano. Opa. Aí, peguei. Tá. Cunhadeira. Cara, então é o seguinte. Ou a gente já pode ir logo pra cidadezinha ali. Ou não, quer dizer, descer aqui, né? Que eu acho que vai ficar mais... Menos... Mais dentro da safe. E a gente já garante um espaço. Aqui é a escada, é. É, mas... Quer descer? Ou a gente fica na verada? Eu não sei. Pera aí. Eu olhei. Ó, passa aqui. Cadê? Que isso aqui, ó. No 294. Tá. Matei. Boa. Pult down to the last five teams. Show. Tá, vai aí. Vai aí que eu vou olhando aqui. Beleza. Que dá pra... Você que sabe, mano. Você acha que é melhor a gente ficar aqui em cima ou ficar na proteção? Vamos descer, vai. Vamos garantir nossos passos. Pera aí, tem o seu passo de novo. Pera aí. Deixa eu ver se fica parado aí. Deixa eu ver. Ah, não. Acho que era o seu passo. Fechou. Atrás da gente. Atrás da gente. Oi. Lazareta. Já era. Boa, boa. Valeu. Você falou drop, comecei a olhar pro céu aqui. Não, pera. É, eu me distraí aqui no... No aeroporto. Aeroporto, olha. Ó, tem sete inimigos só, hein. Tá, vou rodar o negócio, beleza? Aham. Fodei. Tá limpo, não tem ninguém. Beleza. Quer partir lá pra cima do morro? Bora, porque eu acho que na parte de baixo ninguém vai subir mais, não. Então bora. Eu acho. Ó. Ah, cara, é nós dois e mais um. Nossa, eu achando que era nove. Tô vendo a contagem aí, ó. Ao contrário. É, tô vendo que eu matei nove. Tá, 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 tá. Tá. Posso tentar matar o Sniper? Vai lá, fica à vontade. Vamos ver, se a gente topar com ele. Ó, vou soltar o bagulhinho. Aqui, achei. Achou? Ele tá pra cá, onde eu tô olhando, ó. Vou subir aqui na pedra pra te orientar melhor. É, vou subir na pedra também. Tô sentindo o passo dele aqui, ó. Ele tá subindo pro lado esquerdo aqui, ó. Isso mesmo, ó. Lado esquerdo. Tá subindo aqui, ó. Ih, agora lá, lá. Ai. Pô, beleza. Ah, eu ia de Sniper, mas ali ia ser meio difícil tirar. É muito próximo. Canguru aéreo é o nome do cara, véi. Nossa. Meu Deus do céu. Beleza, galera. Então, bom. No início de ranqueado aqui no Battle Royale, vocês viram que não tem muita dificuldade. A galera é meio novata e tal. A gente já tem um pouquinho de experiência no Battle Royale por conta de PUBG, por conta de Free Fire e outros jogos e tal. Mas foi divertido, cara. Foi legal. Gostei. Usar as duas Outriders nessa porradaria. E o Chapax andou na frente. Ele foi a linha de fogo. Então, matou nove. Boa. Matamos cinco aqui. Isso porque eu matei o quinto. Porque eu acabei... Ia tentar matar com a Sniper. Acabou, eu mudei pra entre quatro, que eu tava pertinho. Mas, se não, o Chapax tinha feito aí o sua décimo kill. Muito bom, cara. Vamos dar uma olhada. Então, a gente subiu aqui. Você subiu de rank ou não? Eu continuei no dois. Nem cena de olha. Não, depois, quando termina mesmo. A partida, ele fala que você ganhou. Eu acho que não subiu, não. Então, MVP, distância. Olha, o que é isso? É isso aqui, galera. Tipo, distância. É a distância que a gente mais matou. Assim, tipo, matei o cara mais longe. O Chapax tá com 5.900. Eu tô com 6.300. O Chapax utilizou aqui a duas vezes a habilidade. Eu utilizei oito. Porque é uma habilidade mais ofensiva, acredita a mim. Defensiva e ofensiva, acho. E é isso aí, galera. Bom, tá. Gostei. Battle Royale da hora. Eu, sinceramente, minha opinião sobre o Battle Royale do Calf Duty, eu achei que me surpreendeu. Eu achei bem divertido, pra falar bem em verdade, que tem as suas classes e tudo mais. Bom de jogar de duo. Squad, eu nunca fui muito fã. Quem sabe eu não trago um videozinho de squad. Se vocês quiserem, coloca pra mim no comentário. Mas tá aí um duo bem legal. Então, de zombie esqueleto com a Outrider. Com a parceria aqui do Chapax. Valeu, Chapax. Valeu, mano. É nóis. Nós tamo junto. E você gostou, mano? O que você achou? Cara, eu achei sensacional. E como eu te falei, né? Positivo, né, cara? A gente ia vencer. Vamos pra cima. Vamos pra cima, exatamente. Beleza, galera. Quer mais vídeos com o Chapax? Então, deixa o likezão. Coloca no comentário. Se você assistiu até aqui. Hashtag quero mais essa parceria. Tá bom? Valeu, Chapax. O canal deve estar na descrição. Isso aí, valeu. Sorria mais. Pratica o amor. Bússios sóios. E fala de mim com seus amigos. Porque I'm looking back, man. E fala de mim. Quer dizer, fala de nós. Porque we are League of Shadows. E fala de Chapax. Por quê? Por quê, Chapax? Eu consigo falar. O cara é matador, mano. Matou nove. Tá massa. É nóis, velho. Valeu. Fui. É nóis.